. 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 O moto desforrou aquele squad. Cinquan a gente tá carregando ainda. Deixa eu gravar como ele é grande. Ele é muito grande. Tô registrando o quanto ele é grande. Fala na frente Jesus! Pode ir vazar, sonho. Se fosse um iPad, cara, tu conseguia. Não, o Jesus tava lá fora. Meu Deus. Sônia, tu fez na maior manha, Sônia. Tu fez na maior manha ali. o cara é engenheiro isso aqui é pra vocês verem o seguinte tem que saber aonde vai botar o dedo o senhor, se carregar isso aí dá pra dar um chope legal né a reação correta olha a tomada agora imagina você botando o dedinho ali vai dar um susto perda a mão é uma descarga violenta descarga violenta mas aqui ele tem algum problema ali com ele vamos supor aqui o que aconteceria lá dentro teria essa violência toda? não tem contato geralmente não haveria lá uma um rompimento da camada de isolante das placas né e um cortinho em cima um isolante então ali ali por aumentando a tensão ele acaba perfurando aquela parte e aí? qual é a pior coisa que poderia ocorrer aqui? explodir? poderia ocorrer o seguinte ó iria formar gás ali sai como é? sai como é? vai ali no daí começa aquela pressão né sai como é? ali né ali no ativado e aí olha só tem uma proteção aqui ó então iria formar gás e esses gases estufar o que passou pariu explodir essas partes ele daria um sustinho ali né mas não seria nada muito relevante provavelmente esse aqui sairia fora ah nada muito nada muito relevante sem cada um eu quero contar uma coisa pra vocês o que aconteceu comigo eu quero um preparator meu amor enquanto eu não sei o que aconteceu desta fábrica aqui os capacitores do fio eu sou o que aconteceu? o que aconteceu? não era esse tipo aqui eles eram eletrostáticos esse aqui é eletrolítico e aí fazia uns testes né tinha um capacitorzão assim pra não me lembro acho que era pra um choquezinho era um conversor de alto contexto daí o técnico ele veio lá nas aulas de engenheiros a gente ficava lá que meia óbvio vai falar só não ele foi lá mostrar pro engenheiro assim a caneca então tinha a caneca de alumínio aquele negócio que tinha um posto lá e que não tava dando os troços certo então ele foi mostrar pro capacitor e aí falando lálálálálálálálá lálálala Aquele lado dele não estava sentindo, mas estava no pé tremendo. Uma hora que ele vira assim, né? E segurando aquele filme, dá aquele boom. Muito, muito violento. Saiu todo o núcleo. A explosão dos gases que fazem vir. Como uma espingardinha de pressão, já viram isso? Então aquele núcleo saiu, passou por cima do monte de envergadas. E o chefe ficava numa galinha de vidro assim... Seratuzzi. Bateu lá, quebrou, foi parar em cima da mesa do chefe. Nossa... Ele foi demitido? Hã? Ele foi demitido? Foi demitido o cara que deixou... Não, aqui não. Aqui não. Era normal. Direto que entrava... Era assim, ó... Pegava um lote na fábrica... E levava para a terra. E o técnico do capacitor todo mundo... Tinha os capacitores que colocavam em série, que era da reflexão de televisão. Aquilo ali são vinte e tantos mil volts que ele tem agora. Então tu pega um lote, tu produz, por exemplo, milhares. Vai lá e pega cem, duzentos, aleatoriamente e leva para o laboratório. E aí... Tu leva lá num... Um negocinho assim, uma... Uma... Camarazinha... De acrílico. Abre, bota os tubos lá, né? E bota um pouco mais do que aquela tensão. Dovo. Aí dá... Certo? Um pouco mais que vinte e três mil volts. Então... E o técnico pegava, tirava ali e botava para a fábrica. É boa. E assim eles mudiam. E aí era um gredal aquele dia. E o cara era um fanático desses, louco ali. Então na mão que ele enfiava na caixinha tinha uma luva. E a alta tensão. Então ele botava com um balão sem luva, porque era difícil, né? E na outra, para pegar, ele tinha a luva. E aquele azul. E lá o time dele. Ele sofreu do time. E lá pelas cantas fez um borro. Não me lembro se era a favor, pouquinho ou ponta, pouquinho. Enfim, o cara perdeu a noção do espaço inteiro. Abriu aquele negócio ali. E enfiou a mão sem a luva lá. E a gente tava no laboratório. Só ouviu aquele barulho que eu fiz ali com a chave. Mas tá bem. E aquele cheiro de carne queimada. Nossa! Nossa! Tava morto? Tava assado. Ele levou aquele choque. Fez dois buraquinhos assim na palma da mão. E aí ele ficou em aquecido com aquilo. Entrou em pânico. Foi total. E aí o cara me errava assim, né? Aaaaaaah! O laboratório, aquela formaceira, aquele cheiro de carne queimada. E o cara me errava, né? Aaaaaaah! Eu não tô sentindo a minha mão! Pá! Batia pro braço em cima da... Da bancada assim ali. Quebrou o braço. Aí chegando lá, me segurando, todo mundo segurando. Me tirando pra fora do laboratório. Quebrou o braço. Um braço ali empatado. Fiz dois buracos na mão. E as cascas batidas na bancada aqui. E... Nossa! Ele tá dois anos de conversar na NSS. E você é um amigo que tem outro dia, né? É um amigo que tem outro dia. É um amigo que tem esse que mudou um spray de meu. Eu não fazia isso. Isso aí era pros técnicos. Não, pros cravos. Pros técnicos e cravos. Tem que pegar de novo pra gravar o outro? Nossa, Muriel! Que violência! É um abraço.